A Polícia Civil de Timão trabalha no sentido de identificar e prender uma dupla de arrombadores que vem agindo com frequência aqui na cidade, principalmente nos bairros Parque Alvorada, Cajueiro e Vila do Bec. A última ação criminosa da dupla foi em uma residência na Rua A, aqui no bairro Cajueiro. Essa residência aqui. Você observa, as câmeras de segurança da residência registraram toda a ação criminosa. Eles chegaram, levantaram esse portão, que é um portão eletrônico, né? De correr. Olha, esse portão eletrônico, eles levantaram lá, observa lá. E aí, um entrou, retornou, pegou um comparsa e arrombou a residência. Levaram um aparelho de TV de 50 polegadas. E observe que tudo está registrado. O ladrão, ele vem aqui na rua, pega areia e coloca na placa da moto, exatamente para dificultar imagens, a identificação da placa do veículo. Observe, ele coloca areia na placa. Depois, a gente observa que ele sai em alta velocidade, já com o aparelho de 50 polegadas. Do portão, ele saiu pelo corredor aqui da residência e veio aqui para essa porta que dá acesso à sala e à cozinha. Ele arrebentou isso aqui. Olha, o proprietário já reforçou aqui. Aqui também não tinha isso aqui. O proprietário já reforçou, inclusive, a fechadura. Aqui, o alarme disparou. Mostra para mim aqui, Cipriano. O alarme disparou, só que ele arrancou o alarme. Você observa a caixinha aí, ó. Ele arrancou o alarme na hora que o alarme disparou. É a segunda vez que essa casa é alvo dos mesmos bandidos, ou seja, da mesma dupla de assaltantes. E o proprietário agora só resta reforçar a segurança. Não sabe nem se vai resolver. Mas, pelo menos, essa é a ideia de, pelo menos, ficar mais seguro, se é que fica seguro, né? Mas, olha, levaram exatamente daqui. Nós estamos mostrando a ação criminosa desse elemento que chegou primeiro, e depois foi buscar o comparsa e acabou, portanto, arrombando essa residência aqui no bairro Cajueiro pela segunda vez. O caso está com o segundo distrito policial do Parque Alvorada. Juvenal ou Repórter.